As mais belas praias da região dos lagos. Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio das Ostras são algumas das principais cidades que compõem a região dos lagos. Por lá, encontramos outras ótimas candidatas para o título de melhor praia do estado do Rio de Janeiro. Praias Azeda e Azedinha, em Búzios. Entre as praias mais procuradas de Búzios, no litoral fluminense, estão as praias Azeda e Azedinha. Para compensar o trajeto formado por trilhas longas e íngremes, os turistas são privilegiados por cenários incríveis. A longa faixa de areia fofa junto às águas tranquilas e cristalinas preenchem a paisagem. Além de encontrar piscinas naturais em meio às pedras que separam as praias, os visitantes contam com bares e barracas. Neles, é possível desfrutar de petiscos e bebidas. Praia do Forno, em Búzios. Além do mar tranquilo e cristalino, a Praia do Forno se destaca por estar entre as menos frequentadas de Búzios. Apesar da pouca estrutura de quiosques, ainda é possível alugar guarda-sóis e cadeiras e comprar bebidas e lanches com os ambulantes. O grande destaque da praia está no canto esquerdo. Após as pedras, há uma prainha de areia rosa, protegida por enormes paredões. Caso a maré esteja baixa, é possível se refugiar nesse pequeno paraíso e aproveitar o mar com mais privacidade. Praia da Armação e Orla Bardô, em Búzios. Uma das praias mais badaladas de Búzios e também, para muitos, uma das bonitas de todo o rio. A Praia da Armação é um cartão postal do destino graças ao seu visual surpreendente. Marcado por mar de águas calmas e com vários barquinhos que ajudam a deixar seu cenário ainda mais instagramável. E foram essas paisagens responsáveis por encantar a atriz francesa Brigitte Bardô, que se apaixonou pelo destino e teve seu nome dado à Orla da Praia, além de ganhar uma estátua que é ícone do lugar, Praia da Ferradura, em Búzios. Com águas calmas que quase se assemelham às de uma piscina natural, a Praia da Ferradura também é uma das joias imperdíveis de Búzios. Perfeita para famílias com crianças graças ao mar de profundidade rasa, a praia também é uma opção ideal para a prática de esportes aquáticos, como caiaque, pedalinho e estende a pedal. Ela ainda conta com barracas e quiosques, que oferecem estrutura de cadeiras e guarda-sóis para quem deseja aproveitar o dia todo com os pés na areia e sem preocupações. É lá que estão também algumas das melhores hospedagens de Búzios. Praia do Forte, em Cabo Frio. Cartão postal de Cabo Frio e localizada na região central da cidade, a Praia do Forte está na lista das principais praias do Rio de Janeiro. Com cerca de 7,5 quilômetros de extensão, o trecho é bastante frequentado por banhistas e por surfistas, principalmente durante a alta temporada. Além das águas transparentes e das ondas fortes, a região é considerada por especialistas no assunto como a maior raia do mundo para velejar. No local está também um dos pontos turísticos mais procurados no litoral fluminense, o Forte de São Mateus. A construção, erguida no século XVII, é cenário ideal para registrar as fotos da viagem. Praia do Peró, em Cabo Frio. Cabo Frio reserva ótimas praias de águas cristalinas. Mesmo afastada do centro, a Praia do Peró conta com atrativos que fazem a visita valer a pena. Por ser muito extenso, o trecho oferece desde áreas mais movimentadas, marcadas pela boa infraestrutura turística até locais quase desertos, rodeados por dunas e mata selvagem. O mar, por sua vez, é bastante democrático, o que torna possível encontrar pontos de águas calmas e agitadas. Praia do Farol, em Arraial do Cabo. A Praia do Farol, situada em um trecho preservado do litoral fluminense, faz qualquer turista se sentir à beira do Mar do Caribe. Considerada uma das mais belas praias do Rio de Janeiro, suas características vão desde areia branquíssima até as águas cristalinas dotadas de um lindo tom azul claro. Para manter o visual paradisíaco composto pela Mata Virgem, a ilha é protegida pela Marinha do Brasil, responsável por controlar o número de pessoas e o tempo de permanência dos grupos. Para acessá-la, basta ir até a Praia dos Anjos e contratar um passeio de barco. Prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. Junto à Ilha do Farol, as Prainhas do Pontal do Atalaia estão entre as mais bonitas da região. O acesso pode ser realizado de duas formas, pelo mar, ao contratar um passeio de barco ou por meio de uma grande escadaria. Além do trecho oferecer mar tranquilo e azulado e areia branca, há também uma duna situada no centro da praia. Por ser muito procurada, a praia costuma ficar bastante movimentada durante os fins de semana. Para evitar aglomerações, a dica é chegar cedo e evitar feriados prolongados. Muito obrigada por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E assista o vídeo anterior das 10 mais belas praia do município do Rio de Janeiro.